Já sabe né, eu to bolado pra caralho É, é o Brian Américo original Hoje que eu pego ela, lá no meu barraco Várias penetrada, tu por cima e eu por baixo Vou puxar teu cabelo, dá papar na tua bunda Vou te socar gostoso, te chamando de minha puta Vou te socar gostoso, te chamando de Oxi, cadê a batida de um Johnny? Me pega lá em casa mais tarde Vamo fazer satanagem Desce um bisque com gelo de coco, aperta do bolo Fica com vontade, me fode, me fode, me chupa A cama me chama de puta Vou sentar na sua piroca Ela consegue porta, consegue porta Ela consegue porta, ela consegue porta Ela quer que eu trapeça, vai Vou sentar na sua piroca, com piroca, com piroca Fode, me fode, me fode, me chupa Fode, me fode, me fode, me chupa Fode, me fode, me fode, me fode, me fode Fode, me chupa A cama me chama de puta A cama me chama de puta Fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me chupa Vou sentar na sua piroca, 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 piroca Fode, me fode, me chupa Fode, me fode, me fode, me fode, me fode Ela consegue cor, a evangelice Fode em casa mais tarde Vamos fazer satanaje Desce em bicho com gelo de coco Aperta do golico Fode, me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta Vou sentar na sua piroca, vou sentar na sua piroca Ela consegue porta, consegue porta Ela consegue porta, ela consegue porta Ela quer que eu trapeça, com piroca, com piroca Vou sentar na sua piroca, cap, piroca, cap, piroca Pode me foda Jac Pode me chucar Pode me chucar Pode me chucar A cama não chama de puta P chalka Chucar você pra sua piroca Pode me? Já sabe né? Exactly Eu to bolado pra caralho E elas voando keine Não tem jeito O que você quer dizer?